Olá! Salve Maria Imaculada! Sempre me perguntam o seguinte Maurício, você é a favor da monarquia? Sou a favor da monarquia, da monarquia católica Vale aqui nós neglitarmos, sublinharmos Monarquia católica Negrito e sublinhado Eu reconheço o poder do rei Um poder moderador Não um poder absolutista Poder moderador A serviço de Cristo É isso que eu reconheço Um nobre que não tenha propriedades Não tenha luxos Porque os nobres não podiam ter comércio Propriedades Pois eles estavam a serviço de Cristo Para servir o povo Eu cito exemplos de monarquias maravilhosas Carlos Magno São Luís, que era rei da França e virou santo Que percorria as ruas de Paris Ajudando os mais pobres, os vulneráveis Dom Fernando de Aragão Dom Afonso Henriques O grande Dom Afonso Henriques Infante Dom Afonso Henriques Dom Diniz Dom Manuel I Felipe II E seu pai Carlos V de Rabisburgo E outros e outros reis católicos Que você teve durante a história Se eu for citar aqui todos os reis Católicos Que eram ótimos reis Eu ficaria aqui O vídeo inteiro falando desses reis E eu sou a favor da monarquia católica Cada região tendo suas cortes Seus fueiros Suas cartas forais E decidindo E o rei tendo, no caso A capacidade de moderar E vejam que estas monarquias católicas Aliás, do antigo regime Foram dissolvidas Foram destruídas Com a ascensão Do Estado Liberal Tecnocrata Através, inclusive Da Revolução Liberal E daí o que restou? Restou as monarquias Que ficaram Com viés Liberal E herege Monarquias laicistas Ou pior ainda Monarquias atéreas Que não possuem religião nenhuma Servem apenas como Uma espécie de poder De equilíbrio Dentro Do âmbito do Estado Moderno E o rei O monarca O rei católico Ele era respeitado Ele não ficava se expondo Ele não ficava passando vexame Ele tomava cuidado Com quem andava Ele tinha confessores Ele se confessava sempre Ele não tinha uma vida de excessos Como você tem atualmente Dessas monarquias hereges liberais Dessas ostentações Isso daí é coisa Da monarquia moderna Luxo Ostentação Essas coisas Bote na tua cabeça Isso daí É coisa da monarquia Moderna É E por falar em monarquia Moderna Liberal E herege Nós lembramos Claro Da dita Monarquia Britânica É Os Windsors Antes Eram os Tudors Na época de Henrique VIII Esse que Para cometer adultério Confiscou Os bens Da Santa Igreja Católica Para se divorciar Ele que criou Inclusive Foi um dos primeiros A se divorciar Criou Claro Esta moda do divórcio Que depois virou Uma 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 banalização Do mundo moderno É Um dos percussores Do divórcio Foi Henrique VIII Então Um sujeito Completamente Cheio de ego Que sempre Ouvia o demônio Né E daí Claro Ele perseguiu Católicos Mandou muitos Católicos Para a morte Lembramos aqui São Thomas More Outro dia Foi inclusive Dia De São Thomas More É Bispo Fisher Também Né Tantos e tantos Católicos Ingleses Que foram mortos Pela sanha Deste Glutão Deste Perverso Né E o que gerou isso? Gerou a monarquia Herege Britânica Que temos hoje A monarquia Liberal Né Uma monarquia Globalista Herege Liberal Vamos colocar assim Olhem só Esta notícia Gastos Da coroa Britânica Subiram 41% Vejam só Mesmo Claro Com todos Aqueles problemas Estão ocorrendo Devido Aquele Lenga Lenga Que o Parlamento Britânico Está fazendo Para No caso Tentar retirar O Brexit Da pauta E todas Aquelas Questões E claro Com a economia Britânica Estagnada E tudo mais A família Real Decidiu Reformar Seus imóveis E fala o seguinte Maior aumento De despesas Foi com Reformas Dos palácios Que pertencem A família Real A notícia Fala também Que foram Gastos 2.4 Milhões De libras Cerca de 11.6 Milhões De reais Na reconfiguração E no mobiliário De 5 Residências Dentro Do complexo Da família Real Ou seja Não foi Uma residência No caso Poderia falar Olha A residência Que o Príncipe Harry Vai morar Com a mulher dele Agora Que ele se casou Entre aspas Porque casamento Você tem Na Santa Igreja Católica O resto É tudo Uniãozinha Enfim Poderia se Falar Olha Se reformou Uma residência Mas não Os caras Reformaram Cinco Residências Foram Gastos Um valor Exorbitante E é claro Para que o Príncipe Harry E sua mulher Morem no luxo Viverem Como Playboys Como Bons vivãs E o Dinheiro Do contribuinte Que é Desluzido Dos impostos Que no caso Até vem Até de um Fundo Para a Própria Monarquia Que vai Para estas Manutenções E propriedades É utilizado Aí Com o Bem entender Deles É Ou seja Uma Monarquia Herege Liberal E que ao invés De servir O povo Quer mamar Ainda mais No estado Nos impostos O povo Através Claro De gastos E mais gastos Reformando Palácios Reformando Claro Lugares Ao invés De Claro Reduzir A questão Dos gastos Não Eles vão lá E gastam Mais ainda É Eles vão Totalmente Contra A realidade Da situação Britânica Atual Que é Uma Situação Bastante Delicada Diga-se De passagem São péssimos Administradores Do dinheiro E eu pergunto O que essa gente Entende De gestão De dinheiro Claro Dinheiro Dos outros Para eles Serve para gastar Com roupas Viagens Carros Reformas De propriedades Vale lembrar Não foi uma Propriedade Reformada Foram Cinco Propriedades É E daí você Pega No caso O exemplo Da administração Que Felipe Segundo E Carlos V Os Rabisburgo Fizeram No caso A dinastia Rabisburgo Administrou Boa parte Do mundo É O império Espanhol O império Austro-húngaro Partes da Itália E depois Claro Felipe Segundo Também Passou a Responder Como Rei de Portugal Também Administrou O império Português O império Português O Brasil Também Foi administrado Por Felipe Segundo E eles Respeitavam Tudo Respeitavam Cartas Forais Respeitavam Autonomia De cada Região Eram Grandes Administradores Eles Sabiam Da Situação Das Finanças Do Reino Eles Sabiam Administrar Inclusive Felipe Segundo Fez Regras Normas Para Ajustes E Gestão Se você pegar Até os Decretos De Felipe Segundo Você vai Ver A Notoriedade Desses Ajustes Inclusive Ele era Muito Sério Nesta Questão E uma Diferença Absolutamente Clara Do que Significa A monarquia Católica Com a Monarquia Herege Liberal Globalista É Aquela História É A Mesma Coisa De Você Comparar Um Quadro Do Frangelico É É É Uma Obra De Arte Com Quadro Da Tarsila Do Amaral Aquela Modernista Que Adorava A União Soviética É A Mesma Coisa Você Comparar Habsburgo Com Os Windsor É Esta Que é a Questão Aí O Respeito Pela Gestão Os Habsburgo Tinham Muito Respeito O Rei Católico Muitas Vezes Deu Tudo Que Tinha Principalmente Quando Enfrentavam Cruzadas Para Defender A Europa Dom Fernando Por Exemplo Foi Na Linha De Frente Com Sua Espada Na Reconquista Dom Afonso Henriques Também Enfrentou Grandes Batalhas E O Que No Caso Estes Playboys Festeiros Da Monarquia Britânica No Caso Conhecem De Batalhas Por Exemplo Príncipe Charles Príncipe William Príncipe Harry No Caso Aguentariam Uma Cruzada Para Defender A Cristandade O Que Essa Gente Faz É Querer Aparecer Príncipe Harry Por Exemplo Ele Queria No Caso Que Sempre Filmasse Ele Dirigindo Helicópteros Fazendo Peças Propaganda Na Antártica É Tudo Marketing Isso Daí Esse Pessoal Nunca Foi Para Linha De Frente Será Que Príncipe Harry Príncipe William Se Arriscariam No Caso Como Dom Sebastião Caso Que Deu Sua Vida Na Batalha Lá No Marrocos Será Que Essa Gente Se Arriscaria É Claro Que Não Para Eles Querem Viver No Luxo Eles Querem Viver No Bem Bom Citando Ideias A Favor Do Globalismo Ideias Anticatólicas Ideias Hereges Inclusive E olhem Só que Diferença Nas Monarquias Católicas O Rei Ele Se Ajoelhava Perante O Clero Perante Os Bispos Porque Ele Reconhece Na Santa Igreja Católica No Caso A Imagem De Cristo A Igreja Católica Como Corpo De Cristo Já Na Monarquia Britânica Herege O Alto Intitulado Bispo Da Church Of England A Igrejinha Estatal Feita Por Henrique VIII Ele Se Ajoelha Perante A Rainha Olha Só Que Inversão Que Situação É E vejam Outra Situação As Últimas Falas De Três Figuras Da Família Real Britânica Da Família Real É Real Até Vou colocar Bem entre aspas Aqui Isso Príncipe Príncipe Com Sua Tarica Já Falou Um monte De Besteiras Besteiras Públicas Príncipe Philip Pai De Príncipe Charles Avô De Príncipe Harry De Príncipe William É Diz-se Que Queria Ser Um Vírus Para Matar Pessoas Indesejáveis É Para Poder Matar Pessoas Olha Só A Mentalidade E Príncipe William É Fala O Seguinte Que Existem Pessoas Demais No Mundo É E Nossos Recursos Estão Acabando É Se nós pegarmos Aqui A afirmação Do avô E a afirmação Do neto A afirmação De Príncipe Philip É E de Príncipe William Nós podemos Aqui Constatar Um pensamento De eugenia É Nós Temos É Que É Retirar As pessoas Do mundo Porque Está Acabando O suprimento É Retirar Que tipo De pessoas Os mais Pobres É Autorizar O aborto Em todos Os lugares Eutanásia Por quê? Porque O mundo Está super Povoado É Isso É Resta Claro Alguém Fazer Esta Pergunta A esses Dois Olha Só Que situação É Eu pergunto Para você Aonde Estava A família Real Britânica Quando o Estado Mandou matar Charlie Gard E Alfie Evans Charlie Gard E Alfie Evans Tiveram Seus Aparelhos Desligados Pelo Estado Britânico O Estado Mandou Matar Estas Duas Crianças Doentes Onde Estava A família Real Britânica Eles Disseram Alguma Coisa A favor Dessas Crianças Se Solidarizaram Com as Famílias Falaram Alguma Coisa Fizeram De Conta Que Nada Aconteceu Ignoraram Ficaram Quietinhos Por quê? Porque Essas Duas Crianças Eram Católicas Vejam Que Historicamente Os Católicos Na Grã-Bretanha Eram Tratados Como Cidadãos De Segunda Classe Basta Nós Pegarmos Os Exemplos Dos Irlandeses Católicos Que Foram Mortos Nas Guerras Estúpidas Travadas Pelo Império Britânico Os Irlandeses Católicos Os Escoceses Católicos Eram Mandados Na Linha De Frente Das Batalhas Junto Com Os Hindus Junto Com Sul Africanos Enfim Todas Essas Pessoas Para Os Britânicos No caso Eram Considerados Como Cidadãos De Segunda Classe E os Católicos Também Eram Faziam Parte Desse Grupo E Vocês Acham Que O pessoal Da Família Real Britânica No caso Que se Acham Acima De Tudo De Todos Ligaria Para A Morte De Duas Crianças Católicas É Claro Que Não O Monarca Ele deve Ter Uma Vida Disciplinada Uma Vida Em Cristo Uma Vida De Tentar Ajudar O Povo De Tentar Estar A Serviço Da Igreja Católica É Isso Que Nós Assistimos Em Tantos E Tantos Exemplos Reis Católicos Ótimos Reis Agora Veja o Caso Da Monarquia Britânica Veja se Eles pensam No Povo Eles Não Pensam Em Ninguém Eles Pensam No Próprio Umbigo Eles São Iguais Ao Príncipe De Maquiavel Eles Pensam No Próprio Umbigo Eis Aí A Diferença Entre Uma Monarquia Católica Uma Monarquia Tenente A Deus Uma Monarquia Herege Secular Globalista Liberal Tá bom Pessoal Forte abraço Fiquem com Deus Se você não faz parte ainda do Observatório Católico Se inscreva Faça parte dessa família Dê seu like Siga-me no Twitter Arroba Ribeiro Católico No Instagram Arroba Observatório Católico Tá bom Pessoal Forte abraço Fiquem com Deus E até breve Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus